Fala, você aí, quer falar comigo? Acabou tudo O cara tá me ignorando já, galera Meu Deus Tá ao vivo Fui aqui, foi nesse dia que acabou Duo delícia, duo do amor acabou agora Calma, tem muita coisa acontecendo na minha vida Nesse momento, muitas informações Nossa, eu não sei nem o que